E aí galera, beleza? Aqui é o Durizy trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou ensinar como trocar a senha da sua conta da Steam, né? Então, fica até o final do vídeo aí pra ver como faz todo esse procedimento. E já deixa aquele gostei, inscreva-se no canal aí e bora lá pro vídeo. Beleza? Pra alterar a senha da Steam, né? Da tua conta da Steam, vamos abrir a Steam. Beleza? Estamos aqui na conta e vamos aqui em Steam. E agora vamos aqui em configurações, né? E aqui no menu que tá aparecendo aqui, vocês vêm aqui em conta, no primeiro mesmo, né? Feito isso, vocês vêm aqui em alterar senha. Vocês aguardem abrir a telinha aqui da configuração da conta. Ela demora um pouco mesmo. E tem aqui, como deseja redefinir a sua senha. Tem a primeira opção aqui que vai enviar uma confirmação para o seu celular, né? E a outra, se tu não tem mais o Steam Guard, né? Como eu tenho o Steam Guard, eu vou na primeira opção. Vamos aqui na primeira opção. E aqui, vai pedir pra confirmar esse número aqui, que tá aparecendo esse código no teu celular, lá no aplicativo da Steam. Então, nós vamos lá, vamos pro celular agora. Estamos aqui no celular, né, galera? Vamos aqui na Steam. Beleza? Vamos aqui nas três barrinhas do famoso hambúrguer, né? E vamos aqui em confirmações. Caso não apareça, né, galera? Vocês cliquem aqui em cima em atualizar, né? Como o meu já apareceu aqui, vocês vêm aqui em recuperação de conta agora, né? Beleza? E verifica se bate o mesmo código que apareceu lá no computador, né? Se bateu, vocês só cliquem em confirmar, né? Vamos clicar em confirmar. Beleza? Já habilitou aqui a redefinição de senha, né? No computador. E aqui você digita a nova senha. Vou digitar a minha nova senha aqui. Feito isso, vocês só cliquem em alterar senha. Beleza. A senha foi alterada. Só isso, galera. Se tu não tem o Steam Guard, só vim aqui em alterar senha. Vocês aguardem, né? Não tenha mais acesso ao autenticador móvel do Steam Guard. Vocês abrem ele ali. Vocês podem vir aqui em enviar um código de verificação da conta por SMS no celular, né? Ou se tu não tem mais o número do celular, vocês cliquem na opção de baixo. E enviam um código de verificação de conta para o e-mail, né? Aí vocês vão lá e só fazem o procedimento e altera a senha, né? Beleza, galera? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.